Oi pessoal, um convite especial, venha participar do projeto Cidade para Todos, da Universidade Federal do Pará, através do Instituto de Tecnologia e da Faculdade de Engenharia Civil. Você que é cidadão comum, que quer melhorar a sua cidade, que tem ideias, que quer discutir essas ideias, que quer ter uma formação melhor sobre esse assunto, sobre a participação popular, é muito importante a sua participação, vem viver a experiência com a gente, que vai ser muito legal. Música 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 Então você vai perceber que há ônibus novos, que é o que se quer, na verdade, é o objetivo. Música 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 Música